E olha só, deputado Nicolas Ferreira faz desabafo forte, um pronunciamento que pode até custar o seu mandato ali em Brasília. Ele soltou tudo sem medo de nada. Confira agora o que o Nicolas Ferreira falou. E eu espero que a Constituição me respeite aqui neste momento da minha imunidade parlamentar, mas eu vou dizer algo aqui de fato que é a realidade. Para mudar o Brasil da forma como está, lhe confesso, algumas maçãs podres não podem existir no nosso meio. Se acontecer de algum dia alguém retornar aqui no nosso país, na presidência, ou a gente faz aquilo que nós aprendemos, de que o Olavo disse, olha, ou você coloca a esquerda na cadeia pelos crimes que eles cometeram, ou eles irão nos colocar na cadeia pelos crimes que nós não cometemos. E exatamente é isso que está acontecendo. Ou seja...